Eu acho, me parece indiscutível que as manifestações de junho apontam, indicam uma crise não só da democracia representativa, mas do sistema político representativo aqui no Brasil. Isso afeta parlamentos, governos e partidos. Me parece questionável. Só quem não quiser ouvir o recado das ruas foi muito claro sobre isso. Bom, dado esse diagnóstico, acho que cabe a quem, as instâncias da democracia representativa, pensar, fazer uma reflexão sobre o estado atual das artes, do ponto de vista da nossa democracia. E esse é o desafio, eu acho, desse período agora, dos próximos meses, de se pensar o que aconteceu nas ruas. Não que aconteceu como se fosse um passado longínquo, mas como algo que ainda é presente e pode voltar a qualquer momento. Acho que houve uma mudança qualitativa na política brasileira e as ruas passaram, acho que mais do que nunca, a ser um agente protagonista do processo político. Acho que a grande novidade saudável e muito bem-vinda é o surgimento, não é simplesmente o surgimento de novas mídias, mas a possibilidade de que cada cidadão, de qualquer cidadã, que a pessoa se torne um veículo de mídia ele mesmo. Isso que é algo que hoje é propiciado, em grande parte, pela possibilidade tecnológica que a internet oferece, tecnológica e econômica, porque é algo de baixo custo, mas tem, além disso, além do aspecto tecnológico e econômico, tem um aspecto social fundamental no que diz respeito à mídia, que é romper o monopólio das vozes midiáticas no Brasil, que, historicamente, sempre foram controlados por alguns poucos grupos, algumas poucas famílias. E esse modelo está ruindo, acho que não é nenhum exagero dizer isso. Há vários indícios, acho que um dos mais eloquentes são as recentes pesquisas mostrando a queda vertiginosa de audiência do Jornal Nacional, que sempre foi uma espécie de oráculo nacional, e é cada vez menos visto, ainda é visto por muita gente, obviamente, mas sofre uma queda que não é algo que o tamanho dessa queda indica que é uma mudança qualitativa. Então, eu acho que essa é a grande novidade dessas novas, não simplesmente novas mídias, mas novas possibilidades das pessoas criarem, se tornarem agentes midiáticos, defendendo as suas propostas, seus movimentos, seu interesse. Eu acho que eu não saberia fazer uma análise definitiva sobre isso, mas me chama a atenção, eu acho que um aspecto interessante é que foi pega de surpresa, foi pega de surpresa, como todo mundo praticamente, ninguém esperava no início do ano, ninguém previu no início do ano que pudesse acontecer algo parecido, então eu acho que a cobertura da grande mídia foi pega, a grande mídia foi pega totalmente de surpresa, e teve que, ainda está, acho que ainda está tendo que, acho que não caiu a ficha ainda, está tentando entender exatamente o que aconteceu, e foi obrigada, está sendo obrigada também, a já, a se readaptar no decorrer dos acontecimentos. O que parece ser certo é que ela não mais, parece que não vai poder mais atuar do jeito que atuava antes. Algo mudou, e acho que ninguém mais está no mesmo lugar que estava antes. Eu acho que esse seminário, ele, a grande importância, ele tem o grande mérito, é um seminário chamado por um ente público, então isso que reconhece e admite que há algo como uma crise da representação que ele desrespeita, e está chamando, abrindo um espaço para que a sociedade venha discutir o que é afinal essa crise, o que está em crise, e o que pode ser feito para melhorar o tipo da qualidade política e de mídia que a gente tem hoje. Então, eu acho que, desrespeito a toda a sociedade, aí eu acho que está todo mundo mais do que convidado a participar desses dois dias do encontro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL